Eu sou uma pessoa que gosta muito de histórias. Sempre gostei de ouvir histórias, de contar também. Acho que foi a partir dessa oralidade das histórias que eu cheguei à escrita, que eu comecei a escrever contos, comecei pelos contos. Eu cresci em Luanda e Luanda é uma cidade cheia de histórias. Tu não consegues combinar uma coisa com uma pessoa. Se a pessoa chega atrasada, em vez de simplesmente se desculpar, a pessoa vai contar uma história. Normalmente vai inventar uma história. Normalmente a própria realidade em Luanda escreve melhor que os escritores. Os escritores é que seguem a realidade tentando entender um pouco de como é que poderão trazer essa realidade às histórias. O povo angolano é um povo que sofreu muito por várias razões, a guerra, outras privações, mas nunca perdeu essa capacidade de sonhar. É verdade que o que comanda a minha escrita são as histórias. E mesmo quando eu estou a escrever poemas, eu quero contar histórias. A diferença é que há histórias que se prestam mais a um poema e outras que se prestam mais a um conto. Quando a história tem outros detalhes e outro tempo, ela passa a ser um romance. Eu raro às vezes penso na intenção de uma história, mesmo que seja um romance. A intenção é transmitir uma mensagem política. A mensagem política tem que vir depois da mensagem literária. As pessoas falam do meu livro Bom Dia Camaradas pensando que é um livro sobre os anos 80, a questão ideológica. Não, é um livro sobre a infância. Só que a nossa infância em Luanda tinha muito de político, tinha muito de histórico. E aí é preciso referir esses aspectos. Quando eu escrevo para crianças, aí é outro esquema. Eu tenho muito mais cuidado com a linguagem e com os conteúdos. Aí há um trabalho prévio muito grande para mim. Costumo dizer que comecei a ler tarde, tarde com 14, 15 anos. Mas eu lembro, por exemplo, da importância que os livros do Asterix tiveram para mim. A própria questão de estudar a geografia da Europa a partir dos livros do Asterix. A influência dos ditados em latim. Havia sempre ou o homem dos piratas ou alguém que dizia uma coisa em latim. Depois, alguns livros da literatura portuguesa, um pouco mais tarde, aos 14, 15. E depois comecei com um certo capitão, Rodrigo. E daí passei para o Graciliano Ramos, que já foi uma coisa mais séria, mais bonita. Eu apaixonei pelos livros do Graciliano, Caetês, São Bernardo. O Graciliano foi uma influência muito importante, porque eu era muito novo e eu achava bonitos os livros do Graciliano. Eu achava isso estranho, porque eu achei que os livros deviam ser chatos. Mas não eram chatos, porque eram muito bem escritos. E depois, a partir daí, foi uma série de descobertas. Também Fernando Pessoa, Sofia de Melo, Breiner, Andressen. O Leão e o Coelho Saltitão resulta diretamente de um convite da editora Língua Geral para adaptar um conto tradicional angolano a uma história para crianças. O conto que eu adaptei nem sequer é para crianças. Ele tem alguns contornos de violência. É complicado, porque o leão e o coelho combinam e, no fundo, o que eles fazem é uma matança geral para poderem comer, porque eles estão com fome. Então, eu tentei trazer essa história ao universo infantil, com outro tipo de palavras, com outro tipo de intenção. E as crianças não prestam atenção a isso. Eles gostam de outro tipo de elementos que chamam a atenção. E é isso que é curioso na criança. Não dá para prever. Ah, eu vou escrever um livro assim e eles vão prestar atenção a isso. Não. As crianças descobrem outros aspectos dentro da obra. A única diferença que há quando uma pessoa publica em outros países que não o seu é no contato com a imprensa. Ou no contato com a imprensa ou no contato com o leitor. Porque há uma coisa que é preciso ter cuidado. Quando estás a falar em um outro país, mesmo no Brasil, que não tem muita noção cultural do que se passa em Angola, tu tens de ter cuidado com aquilo que vais dizer. Porque tu estás a ser simultaneamente um transmissor, mas também um tradutor de uma série de aspectos culturais do teu país. É aí onde entra a questão que eu digo que eu, quando estou fora do meu país, eu prefiro salientar os aspectos positivos da Angola. E não trabalhar tanto outras coisas, porque o negativo é evidente. Neste momento, sobretudo para quem escreve, é um momento difícil. Cada um tem o seu egoísmo. Cada um tem o seu ciúme da sua própria língua, da sua própria palavra. Sobretudo quem mexe com a palavra. Que são os escritores, os jornalistas, os políticos, os advogados e os professores, a nível da academia ou a nível das crianças. Estas pessoas não gostam de ver uma política, ainda que seja ortográfica, invadir o seu território de trabalho. Nós sentimos-nos, vá lá, invadidos, incomodados. Acho que é normal. Se, de facto, vai trazer algum tipo de uniformidade, alguma vantagem para os países, não me ficou claro. Esta é a principal reserva que eu tenho quanto ao acordo ortográfico. O que me encanta no Brasil são as pessoas. Não é uma coisa só do Brasil. O que me encanta no mundo são as pessoas. Mas quando as pessoas me perguntam, ah, o Rio é uma cidade maravilhosa, não sei o que. Eu não sei se o Rio é uma cidade maravilhosa. O Rio tem pessoas maravilhosas. Todos os lugares do mundo têm pessoas maravilhosas? Sim. A seu modo. As pessoas de Berlim, na Alemanha, são maravilhosas de outra maneira. Não se pode dizer que o fator mais característico de Berlim seja a alegria ou a simpatia das pessoas. São outros fatores. A vida cultural, a vida tecnológica. O Rio não. É o fator humano. Que é muito semelhante, de facto, a uma grande sincronia com essa alegria, essa fantasia que eu digo de Luanda. O Rio tem outra coisa. O Rio, especificamente a cidade do Rio, tem uma descontração, uma facilidade de comunicação, uma empatia humana que ultrapassa todas as outras cidades que eu conheci. Esse trejeito carioca de querer estar com o outro, de convidar o outro a beber uma cerveja, ou até de convidar o outro para ir à sua casa sem dar o endereço de casa e sem dizer o número de telefone, o que o carioca quer dizer com isto? Eu quero te ver, não necessariamente na minha casa. A gente se vê, não é? Se vê um dia deste. Ele quer te ver, ele quer estar contigo. Há uma alegria inerente ao povo carioca que às vezes é confundida com uma certa preguiça, um certo deixa andar. Não, eu penso que é uma celebração da vida.